Porto de lhe beijo 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 Eu já vejo, todos os meus companos, todos os que eu gosto muito. Deu pequeno garçom, todos os meus companos, todos os que eu gosto muito. Deu pequeno garçom, todos os que eu gosto muito. Deu pequeno garçom, todos os que eu gosto muito. Deu pequeno garçom, todos os que eu gosto muito. Deu pequeno garçom, todos os que eu gosto muito. Deu pequeno garçom, todos os que eu gosto muito. Deu pequeno garçom, todos os que eu gosto muito.